Pix nos Estados Unidos, mais ou menos. Eles lançaram em julho a versão deles do Pix, que se chama FedNow. Entenda, agora no Cashless. Eles lançaram o FedNow, que é a modalidade deles de pagamento instantâneo, em julho. E aí, aqui na mídia brasileira, o serviço acabou ficando apelidado de Pix americano, porque tem essa mesma lógica de transferências instantâneas. As discussões sobre o FedNow começaram lá em 2019, de forma embrionária. O projeto teve suas dificuldades de avançar. Em 2022, de fato, um projeto mais estruturado começou para o lançamento agora em julho de 2023. A ideia é que também tenha, funcione 24 horas por dia, 7 dias por semana, e que bancos e cooperativas de crédito de todos os portes possam oferecer. Mas vale dizer que é opcional, né? Então, assim, as instituições têm que escolher poder oferecer o FedNow. E aí, no primeiro comunicado, 35 bancos e cooperativas de crédito aceitaram participar, com 16 deles sendo responsáveis pelo processo ali de liquidação e para dar suporte no processamento desses pagamentos. E, apesar de, para os Estados Unidos, para os americanos ter sido uma grande novidade, a modalidade ganhou um apelido não muito agradável, né? Na mídia internacional, ficou sendo chamado de Fed Yesterday, né? De Fed Ontem. Porque foi muito alegado que ele teria sido lançado muito tarde, que já tinha o sucesso do Pix no Brasil, que já tinha UPI na Índia. O Reino Unido já tem também, né? A modalidade deles lá de pagamentos rápidos. Então, apesar da grande novidade para os Estados Unidos, ainda teve ali uma reação meio, ah, isso não é novidade. O fato é que, antes, eles não tinham nenhuma modalidade de transferência interbancária, né? Eles não tinham o que a gente chamava de TED. Agora, eles têm algo semelhante ao Pix. Então, assim, é uma... Apesar da brincadeirinha, é uma grande novidade para o mercado americano. A brincadeira é boa mesmo. Mas é importante a gente ver como é que ele vai funcionar, né? E o quão ele é ou não parecido com o Pix, né? Primeiro, a gente tem que dar o contexto. O cenário bancário americano, ele é muito mais centralizado do que o brasileiro. Você tem milhões de licenças bancárias estaduais que são diferentes entre si. É muito difícil você padronizar esse sistema. Eu acho que, inclusive, um dos grandes objetivos do FedNow é começar a buscar algum grau de padronização do sistema bancário americano. Ele consegue, a partir disso, começar a rastrear um pouco mais, né? O que acontece, né? A transição de, sei lá, quantos milhões de dólares, que é mais difícil, na verdade, que circulam. Porque eles não têm o sistema de pagamentos como nós temos, né? O sistema de pagamentos brasileiro. Então, ele tem essa ideia de você poder estruturar melhor, né? E monitorar melhor. Com ainda o benefício de você trazer um maior movimento de digitalização. Grande parte dos pagamentos é feita em cash. A ideia é você sair disso, você começar a fazer um movimento cashless, como a gente viu em outros países, que está acontecendo aqui no Brasil. E aí, a origem que a gente viu desde o início lá era China e, mais posteriormente, Índia, né? O pagamento instantâneo não é uma coisa inédita nos Estados Unidos. Você tem as carteiras digitais, né? Que fazem um pouco esse tipo de serviço. Então, a vantagem vai estar muito mais na estruturação de um modelo padronizado e você nessa intenção de você trazer esse movimento de digitalização do que, efetivamente, na disponibilidade da possibilidade de ter um pagamento. Não é muito isso. É óbvio que esse movimento talvez não vai ser tão rápido quanto o Brasil. Tem algumas situações que explicam por que não se pretende ou não se espera isso. Naturalmente, você não tem, em Estados Unidos, uma postura mais liberal. Não tem a obrigatoriedade de adesão, como teve aqui no Brasil. Não tem uma obrigatoriedade de participação das instituições e o processo de adoção vai ser voluntário. Aqui foi totalmente diferente. O BC obrigou as principais instituições a adotar o PIX. Isso fez com que uma parcela muito grande da população já tivesse acesso logo no início e contribuiu bastante para que a gente possa ter popularizado da maneira como foi. O FedNow também pode ter custo. Então, do ponto de vista regulatório, ele vai ser diferente. Aqui, pessoa física, pessoa física não tem. Então, ele tem mais liberdade para você poder fazer horários, para fazer limites de valores e custos. Embora você vai ter um funcionamento que seja 365 dias por ano, você tem mais liberdade para você ter uma discriminação de horários, você tem uma liberdade para você poder fazer os limites dos valores, embora você tenha algum grau de flexibilidade aqui no Brasil e os custos também vão ser a definir por banco que vai estar participando. Então, é parecido? É, mas não é igual. Não só não é igual, como você falou, não teve as mesmas expectativas e também não tem os mesmos resultados. Olhando, né, três meses de operação, mais ou menos, o que já teve ali de movimentação, como a adesão não é obrigatória, um dado que eles acompanham bastante é quantas instituições aderiram ao FedNow. E aí, agora no início de outubro, né, num anúncio ali feito no dia 3, tinham 108 instituições financeiras enviando e recebendo na rede, 21 prestando serviços de liquidação. Então, assim, começou com 35, com 3 meses chegou em 108. O VP do Fed se pronunciou considerando que isso é um interesse inicial positivo. Então, assim, para as nossas métricas de quem está acostumado para o PIX, não é nada que chame muita atenção, mas dentro das expectativas do próprio Fed, eles consideraram um resultado inicial positivo, anunciaram algumas melhorias contínuas, né, ferramentas adicionais de prevenção de fraude, facilitação do acesso à informação. Estão promovendo ali atualizações, uma agenda de melhorias, que é uma coisa, né, que a gente viu que o PIX tem. Até porque o mercado ainda tem, assim, início de operação, né, você começa a operar, tem aquelas primeiras reações. É um grupo de trabalho, né, que tem a participação ali de mais de 90 organizações, incluindo fintechs, bancos comerciantes. Trouxe alguma agenda de melhora, principalmente na padronização da forma de registro do cliente, porque se aqui no PIX a gente tem, né, a chave, que é meio que padronizada para todo mundo, as modalidades de chave possíveis, eles não têm isso, então eles querem promover promover essa padronização do registro do cliente, a experiência de ponta a ponta. Então ainda tem uma agenda de melhorias, mas o FED recebeu esses primeiros três meses de forma positiva, reconheceu que o volume de pagamentos movimentados, eles não disseram o valor, mas disseram que o volume foi, né, pequeno, mas que estava dentro da expectativa deles. Nem todo mundo comprou muito esse otimismo do FED, né, então teve uma conferência que teve, né, um dos representantes do FED, mas também um acadêmico ali do Brookings Institution, que é um think tank muito grande, classificou o interesse do setor privado no FED Now como morno. Então, assim, ele sugeriu que o governo tinha que tomar algumas medidas para estimular mais essa adesão, né, que o FED não estaria fazendo um esforço para estimular a adesão como poderia, mas o FED está feliz com o resultado, né, em resposta a essa provocação ali no debate. Foi falado que eles não esperavam que eles iam lançar e que 4 mil bancos iam aderir, nunca foi expectativa, que eles querem mesmo fazer um processo de adesão gradual. Isso é muito diferente da nossa experiência com o PIX, então apesar de ser também uma modalidade de pagamento institucional, tem diferenças relevantes de estruturação, de objetivo, de expectativa. O FED está feliz com o resultado, tem ali algumas provocações. Fato é que do ponto de vista de escala e de resultado, não é semelhante ao que a gente viu no PIX. O Brasil é um colosso, né, quando a gente olha para números de PIX, né, quando a gente pensa que é um instrumento que foi lançado em novembro de 2020 e que hoje mais 700 instituições financeiras estão usando e que você tem, pelo menos ele disponível para mais 120 milhões de usuários, é algo, assim, absolutamente avassalador, né. As lições que o PIX pode trazer para quem está implementando sistemas de pagamento instantâneo são bem relevantes e são bem simples, assim, né. Primeiro, ele tem um efeito interessante em bancos pequenos porque ele cria um influxo de novos depósitos de varejo que pode ser utilizado, inclusive, para poder financiar empréstimo. Então, como essas pessoas, para ter acesso ao PIX, elas aceitam, né, elas entram em contas bancárias e viabilizam, né, pequenos bancos a poder fazer, ela aumenta esse influxo de depósitos, então você começa a ter mais alavancagem, você começa a ter mais possibilidade de poder utilizar esses depósitos para poder fazer empréstimo. Então, ele tem um efeito de desconcentração possível, interessante, a partir desse movimento de democratização de inclusão financeira que ele traz. Isso não era, imagino, né, tão esperado, assim, no primeiro momento. Primeiro, você estava olhando um momento de inclusão mais focado no próprio consumidor, mas também o outro lado de reflexo dessa inclusão desse consumidor, de você poder viabilizar uma escala um pouco maior para bancos menores, né. Isso, naturalmente, faz com que o PIX também possa trazer uma resposta positiva para outros produtos financeiros, né. Quando a gente olha depósito, a gente também está olhando o outro lado, que é a possibilidade também de empréstimo. Uma outra coisa, e aí, particularmente do Brasil, foi muito interessante, é a medida que o Banco Central fez colaborativa e proativa, né, em desenvolver problemas, soluções para os problemas de segurança. Dado que você ia trazer um fluxo muito grande, né, para o ambiente online, né, dado que você está saindo do físico, né, do cash, que você está indo para pagamentos digitais, tinha uma preocupação muito grande com estabilidade, com proteção contra fraude, e tudo isso foi feito de maneira conjunta, né. O Banco Central chamou os bancos, chamou as instituições que estariam envolvidas dentro do PIX e pensou em soluções, pensou em formas de mitigar esses problemas. Então, isso é uma lição bem interessante, bem forte. E talvez, por último, e aqui para mim, o movimento que tem mais resultado é a estratégia de comunicação, até pela escolha do nome PIX, né, até a ideia de fazer um PIX, que foi criado pelo Banco Central para poder popularizar o instrumento. Outras medidas foram adotadas, né, a ideia de você poder viabilizar diferentes modelos de pagamento via PIX, né, que foi, tempo ao tempo, você está acrescendo funcionalidades ao sistema de pagamento. Mas o que você vê na prática é que, desde o início, o Banco Central fez uma campanha de conscientização e popularização do uso do PIX. Foi super bem sucedido e é algo que quem quer implementar um outro modelo baseado no sistema de pagamento instantâneo para você sair do CASH, certamente o Brasil é exemplo, é um benchmark interessante para ser observado. Ou seja, o PIX é um colosso. A gente está muito acostumado, né, a olhar para o mundo para aprender e para melhorar e para fazer as nossas inovações. O próprio PIX foi uma experiência dessa. Mas o resultado foi tão positivo que a gente virou caso de ensinar, né, de mostrar para o cenário internacional como fazer um modelo desse bem sucedido. Então, sim, lá dentro dos Estados Unidos mesmo reconhecem que o PIX é um caso de aprendizado. Vamos ver o que eles vão mudar ou como vai crescer o FEDNOW. A gente vai acompanhar, vai ver se os americanos vão gostar tanto da modalidade deles quanto a gente gosta da nossa. E para isso, para continuar acompanhando, é só se inscrever no canal, ativar o sininho e até semana que vem. Tchau, tchau, gente. Clica aí. Se inscreve. Tchau.